Por que é tão difícil encontrar gestores devidamente preparados para realizarem a sua função no contexto contemporâneo? Vem comigo na reflexão de hoje. Se os gestores não estão preparados, a organização sofre. Sofre na última linha, sofre no lucro, sofre na produtividade, sofre na condição de prosperar. Quando uma empresa não tem um time de gestores devidamente preparados, ela tem dificuldade para crescer, tem dificuldade para entregar a promessa que ela fez para o mercado. Mas por que então as pessoas que estão ali na função de gestão não têm esse preparo? Não é falta de vontade delas. Veja, a primeira razão principal é que geralmente se promove pessoas que faziam bem o seu trabalho anterior. Então, por exemplo, a pessoa era um ótimo vendedor e aí você promove ela para supervisor de vendas. A pessoa era ótima na execução das tarefas de uma linha de montagem, você promove ela para ser um supervisor na linha de montagem. A pessoa era uma ótima executora, ela fazia bem uma determinada atividade ou um conjunto de atividades. Só que quando você promove a pessoa para a função de gestor, de uma equipe que vai fazer aquilo, ela não sabe como fazer os outros fazerem. Um gestor é a pessoa que tem a responsabilidade sobre uma quantidade determinada de atividades que pode delegar para outras pessoas fazerem, mas não pode delegar a responsabilidade que essas atividades sejam feitas com excelência. Em outras palavras, o gestor é responsável para que as coisas aconteçam com excelência. Ele pode delegar para as pessoas fazerem, mas a responsabilidade, se aquilo acontece ou não, é dele. Então, o que o gestor precisa aprender? Como ele inspira as pessoas a fazerem, como ele treina as pessoas a fazerem, como ele desenvolve as pessoas para que elas possam fazer melhor. Ele precisa saber contratar as pessoas certas para desempenharem a função. Para isso, ele tem que saber identificar se a pessoa tem as competências técnicas, as comportamentais, os valores adequados para a função, para a empresa. E muitas vezes eles não foram preparados para isso. Como eu disse, se promoveu o melhor, mas não necessariamente a pessoa que tem preparo para ser gestor. Um outro elemento é que as pessoas ao longo das suas carreiras, geralmente vão trabalhando com outros chefes. Então, por exemplo, eu tive dois, três chefes, eu aprendi como ser um gestor com eles, mas não significa que eles eram os melhores modelos. E aí você tem uma empresa que tem 15 gestores, 20 gestores, algumas com mil gestores, cada uma aprendeu com pessoas diferentes. Então, você tem uma verdadeira salada de frutas. Cada um utiliza uma linguagem diferente, um método diferente, dá feedback de uma forma diferente. Se é que dá feedback, treina as pessoas de uma forma diferente, porque tiveram escolas diferentes. O que para uma organização, isso é terrível. Para a organização, o ideal é que todos os gestores utilizem uma abordagem de gestão que seja da organização. Em outras palavras, que todos utilizem as mesmas ferramentas, as mesmas linguagens, ou seja, que as pessoas utilizem um método de gestão comum. E por que isso é importante? Primeiro, que você cria um senso de sinergia na organização. Segundo, que você facilita o crescimento de novos líderes dentro da organização. Então, se todos os líderes utilizam a mesma abordagem, o mesmo estilo de gestão, as pessoas vão aprendendo isso desde cedo. Logo, você aumenta as chances de ter sucessores dentro da organização. Empresas onde cada gestor faz do seu jeito têm dificuldade de construir uma matriz de sucessores. E por que isso é importante, Gilberto? Porque uma empresa que não tem sucessor tem dificuldade de crescer. O mercado pode estar maravilhoso, criamos um produto incrível, poderíamos crescer bastante, mas falta gente, falta líder preparado para a gente poder dobrar o nosso tamanho, triplicar o nosso tamanho. Então, quando uma empresa quer crescer, mas não tem uma estratégia adequada para os seus líderes prepararem novos líderes, ela cria para ela mesmo um impedimento do seu crescimento. Portanto, investir no treinamento, na capacitação dos gestores de uma organização é fundamental para que ela possa desempenhar bem e prosperar em seu mercado. Aí você pode perguntar, mas Gilberto, como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve todos os gestores com o mesmo método, com as mesmas ferramentas? Bom, isso é por meio de uma capacitação bem estruturada. Aqui na Nortos, nós desenvolvemos um programa chamado Equipes Contemporâneas. É uma EAD, uma experiência de aprendizagem digital, 70 aulas bem estruturadas, onde os gestores aprendem como fazer cada passo. É como se eu estivesse pegando na mão e ensinando o que eu aprendi nesses 20 anos trabalhando, desenvolvendo líderes em todo o Brasil. E isso cria, então, esse ambiente em que todos os gestores podem aprender juntos e ao mesmo tempo a fazer um método de gestão altamente eficaz. Mas o objetivo aqui do vídeo de hoje é você compreender por que é importante desenvolver os gestores. Uma organização, para que ela possa se transformar, ela passa necessariamente pela transformação do modelo de gestão dos seus gestores. Quarta-feira que vem, te espero aqui com um novo conteúdo, uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho